Vamos continuar a nossa caminhada aqui então, pra classificar, pra... Já classificamos pro Libertadores, né? Ganhamos a Copa do Brasil, pô! Fomos campeões da Copa do Brasil, pô! Ei! 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 Tá lá ele, tá lá ele! Artilheiro e líder de assistência! Que isso, mano! Muito completo! MVP total da Copa do Brasil, mano! Não te entendo daí, não te entendo daí! Estamos confiando em você, não tô entendendo... Pô, mano, o que você tá fazendo com a gente, velho? Pô, mano, ele não pode fazer isso com a gente, cara! Ele... Pô, ele... O que o Daihama tá fazendo com a gente? Eu vou sair do Santos! Antes de você continuar esse vídeo, rapaziada, a 1xBet é a nova patrocinadora aqui do canal. A 1xBet, que é uma casa gigantesca. Patrocina vários campeonatos e vários times pelo mundo, incluindo o Barcelona. Patrocinadora oficial do Barcelona e também aqui do canal. E lá na 1xBet você sabe que é extremamente confiável pra você depositar e retirar a sua grana das suas fezinhas aí. E amanhã, rapaziada, do dia 10, quarta-feira, rodada do Brasileirão. O Flamengo vai receber o Goiás no Maracanã, precisando se recuperar. Então dá pra você fazer a sua fezinha aí no jogo do Flamengo a partir das 8 da noite, que vai começar. E no mesmo horário, o Galudo vai visitar o Cuiabá. Vai visitar o Cuiabá, umas odds muito boas pra vitória do Galo. Preste atenção se fosse você, dava uma olhada com mais atenção pra essa rodada do Brasileirão. Valeu? Se você registrar com o meu código JPLAY1X, você vai ganhar até 100% de bônus no seu primeiro depósito. Primeiro link dos comentários fixados pra você ir direto fazer a sua conta com o meu código, tá? Você clicou pra registrar, por telefone, por e-mail, qualquer um, coloca lá JPLAY1X pra você ganhar até 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então o depositou 10, vai ganhar mais 10. Depositou 50, ganha mais 50 no seu primeiro depósito. Até 1.560 reais, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Valeu? Primeiro link dos comentários fixados. E temos a alteração na partida. Tá tudo igual no placar. Vamos... Chega, bom, irmão. João Paulo! Ai, no detalhe, no detalhe! Vai, Marco Leonardo, vai embora! Não! Não, aí parou de correr. Não, não! Pode fazer pra desempatar! Vamos! É o menino da vila, pô! Vamos! E aí, Odai? E aí, Odai, Helma? O que você vai fazer agora? Vamos! Ele crava muito, mano! Ele é viciado em cravar, velho! Ai! Ai! Não tava, não! Não tava, não! Não tava, não! Não tava, não! Que delícia de bola! De cinema! Não! Ah, não! Porra, botei na frente, mas ele botou na diagonal. Era na frente, não na diagonal. O time tá no bolo. Olha o Palmeiras, mano! Cara, o Palmeiras é muito líder, mano. Ah! Eu não vou nem jogar. Me desculpe, mas eu não vou nem pro jogo. Sinto muito. Furieza, chutes longe, aceleração. Isso ajuda mesmo na... Será que ajuda mesmo essa parada, mano? Olha o... Eeeeeee! Tem que botar respeito no nome dele! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Só vou entrar nesse jogo porque eu quero jogar, velho. Tô com vontade de jogar. Vem cara nova no jogo. Falta pouco pro final do jogo, Vilani. Olha a policiada! Cruzamento na medida! Atravessar e ninguém toca! Não acredito, mano! O Santos faz o limpador de para-brisa. O Provo, agora passa de meio, o time daquemota... Não! Eu já tinha apertado! Difícil buscar o empate nesse finalzinho! Boa, atirei! Foi pra alta! O árbitro viu! Não deu! Aplica vantagem! Não, Bauerman! Não, Bauerman! João Paulo! Meu Deus do céu! O Santos mais o limpador de para-brisa! Só fazer, mano! Vamos, time! Vamos, time! A boa fase voltou! Não tem jeito! Ponto! A boa fase voltou! Ponto! Lucas Bagri, o que é isso? Não! Valeu, valeu, valeu! Passou a régua, acabou! Vitória em casa! Mais três pontos no campeonato! Acabou! 38 rodadas! Acabou! Acabou! Palmeiras campeão do Brasileirão! Flamengo em segundo! Grêmio, Atlético Mineiro! Terminamos na quinta colocação, velho! Terminamos na quinta colocação! Legal, velho! América, Goiás, Cuiabá e Fortaleza! Fortaleza, caralho, Fortaleza foi o Lanterna! Ah, a gente ganhou a Copa do Brasil! Fomos campeões da Copa do Brasil, hein? Mas toma ali no bolo, né? A gente fez um bom campeonato, mano! Assim, no geral, fizemos um bom campeonato, velho! No Paulistão, vice-campeões! Na Sula, Penharol foi campeão em cima do Olímpio! Perdemos pro Olímpia, né? Aí, ó! Recopa! Flamengo ganhou do Independiente Del Valle, ganhou assim! Brasileirão, a gente vai ver a Série B! Acho que não tem como ver a Série B! Olha a Libertadores! Mundial de Clubes! Real Madrid esperou e ganhou! E a Copa do Brasil? É nossa! A Copa do Brasil é nossa, esquece! Levantamos uma taça esse ano! Esporte! Esporte subiu! Vitória subiu! Guarani, Havaí, Vitória, Esporte! Criciúma quase subiu por um pontinho, Criciúma não subiu, mano! Ceará, ABC, Londrina e Vila Nova! A bala, hein? Estatísticas! Brasileirão, artilheiro, Gabi Bunda, Gabriel Barbosa! Marco Leonardo com 16 gols! Jotaldinho terminou com 11, tá? Assistência! Líder de assistência do Brasileirão, Jotaldinho! Com 12! Sul-Americana, fomos o líder de assistência da Sul-Americana! Esqueça tudo! Copa do Brasil, artilheiro da Copa do Brasil, Jotaldinho! E líder de assistência da Copa do Brasil, filho! MVP da Copa do Brasil, o jogador mais valioso! João Paulo! O goleiro com menos gols sofridos, né? Ou jogos sem sofrer gols? Jogos sem sofrer gols! João Paulo, do Santos, o paredão! Libertadores, Gabriel foi o artilheiro da Libertadores, a gente não jogou a Libertadores, né? Cara, agora é treinar aqui... E começar a temporada titular, né, mano? Agora é começar a temporada titular, velho! Sai do Santos! Se tiver uma proposta maneira de um clube brasileiro, talvez eu saia do Santos, talvez! Dava pra ir mais longe da Sul-Americana, né? Só lamento isso! E teve um momento ali da temporada também, que a gente ficou sem o Marcos Leonardo, mano, que foi muito difícil, mano! E ali a gente entrou num espiral, assim, de derrota, que foi sinistro, mano! Nós não fomos titulares absolutos do time, a gente lutou pelo nosso espaço o tempo inteiro, aproveitamos cada minuto ali que a gente entrou, foi uma experiência, né, de jogador de futebol, legal, né? A gente não virou titular absoluto, pô, maior over do time, caralho, tá ligado? Foi diferente! Cada gol, cada assistência foi chorado, foi... Pô, a gente subiu de produção num momento, assim, perfeito! Foi a final da Copa do Brasil, primeiro jogo contra o Corinthians, a gente... Pô, deu assistência, fez gol, se eu não me engano, no final... Impulso de treino, 35 mil, é isso que eu preciso, compra uma esteira! Moleque, eu tava vendo esse sistema, eu falei, ué, caiu pra Série B? Só que é... Campeonato Paulista, pô! Tá bom, impipocável! Que eu sou, de fato, eu sou impipocável! Recebi uma proposta internacional! Ih! Caralho, fazer o caminho do Gabigol? Fazer o caminho do Gabigol? É, eu quero jogar Libertadores, quero jogar Libertadores. Sinto a noite... É, buru, como é bom te amar... Quando você se... Chorei... Sorri... Sorri... Saindo! Saindo!